Bom dia galera, estou hoje na cidade de Inocência, Mato Grosso do Sul, a nossa querida cidade aí. Paisagem natural lá da nossa cidade, as nuvens, vai chover mais tarde, bastante. Mais tarde vai cair bastante água, chuva, então essa aí é a paisagem natural da grande cidade. Os passarinhos estão cantando a árvore, todos felizes. Quero alertar vocês sobre o coronavírus. Covid-19. Vamos evitar o máximo de aglomeração indigente. Dentro de casa, evite de pegar nas mãos de familiares, evite de abraçar. E vamos evitar não trocar tarefas, copos, pratos. Vamos limpar objetos pessoais, outros, sempre com álcool gel. Então quero alertar todos vocês, para vocês e ficar sempre as notícias da televisão e da internet. Falou galera, abraço. Agradeço a atenção de todos vocês, a compreensão. Se inscreve lá no canal do Sarimai Youtuber. Falou galera, abraço. Bom final de semana a todos. Tchau. Tchau.